Música Políticas do governo do estado de indução da pesquisa e produção de energias sustentáveis ganharam visibilidade internacional. Na Fiergs, a feira de energias renováveis, a Renex Salt America, é a primeira vez que o evento acontece no Brasil. O Rio Grande do Sul produz 20% do biodiesel do Brasil e poderá ser fornecedor também de biojet. A gente tem um protocolo onde a GDI vai fazer a organização dos produtores gaúchos para que a gente possa organizadamente participar desse projeto. Esse é um projeto muito grande, que envolve muitos players, grandes players internacionais. A gente tem que ter uma organização, tem que ter um marco regulatório, e isso só o estado pode fazer. O estado é que pode emular, fazer com que as empresas participem desse processo e possam render frutos para o Rio Grande do Sul. Apenas a empresa de aviação Gol gasta 12 bilhões por ano em biocombustíveis. Há grande interesse internacional na Renex, pelas tecnologias desenvolvidas no Rio Grande do Sul. Nós temos recebido muitas empresas internacionais, ontem a gente recebeu empresas da Itália, da Alemanha, empresas chinesas que querem participar, querem conhecer o que está acontecendo no estado. Nós temos muita biomassa e nós temos muita tecnologia para diversos setores, diversos insumos de biomassa para a produção de biocombustíveis. Então, por isso que a plataforma vem ao Rio Grande do Sul, sabendo da nossa tecnologia e da nossa capacidade.